MÚSICA Pede com maldade, toma pop e pop Dá mãozinha na parede que eu te deixo forte Pede com maldade, toma pop e pop Vai tomar sem parar Vai tomar sem parar Porda a mãozinha na parede que eu te deixo forte Pede com maldade, toma pop e pop Dá mãozinha na parede que eu te deixo forte Pede com maldade, toma pop e pop Vai tomar sem parar Fica aqui imaginando que a gente pode fazer O centro me rebolando, mas não undo prazer A gente mora perto e um até mesmo, dedê Então vem pra cá novinha, que nessa década vai acontecer É pra tocar no pereirão Gravando tudo, sensibis A qualidade do respeito Tem que respeitar Toca, intenção Eita, caralho Mas isso é que o Ipão cantou É a pressão que toca no seu paredão, pá Vem, 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 vem Novinha safada que se amarra numa loca Preta empatuada e na cintura uma pistola Ela gosta do meu jeito, cheirou-se marrento Senta de uma vez que eu já tripa com o meu talento Novinha safada que se amarra numa loca Preta empatuada e na cintura uma pistola Ela gosta do meu jeito, cheirou-se marrento Senta de uma vez que eu já tripa com o meu talento Tem cotinha de festa, jeito marrenta Deu uma régua, vem, 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 vem Gente que eu quero, vai, vai, me maceta Vai, me maceta Pensa ronda em mim A pistola na minha teta Vai, me maceta Pensa ronda em mim A pistola na minha teta Essa é mais uma nossa! Alô Pablo Araújo, Diego Macedo, tamo junto! Alô CS Music gravando tudo! 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 Novinha safada que se amarra numa loca Preta empatuada e na cintura uma pistola Ela gosta do meu jeito, cheirou-se marrento Senta de uma vez que eu já tripa com o meu talento Novinha safada que se amarra numa loca Preta empatuada e na cintura uma pistola Ela gosta do meu jeito, cheirou-se marrento Senta de uma vez que eu já tripa com o meu talento Pensei em potinha de fresca, jeito de manganar, cabelo na régua, bigode fininho, do jeitinho que eu quero Vai, vai, me maceta, vai, me maceta, vem sarrando em mim, na pistola não é tchaca Vai, vai, me maceta, vai, me maceta, vem sarrando em mim, na pistola não é tchaca O CELTA MR estourou, bota pra tocar, eita cá, mas isso é que leitão cantor A honra vem e a que esquerda tamo junto Eita CELTA MR, bota pra tocar, é a pressão que toca no seu parelhão, mas isso é que leitão cantor Vitor C10, alô Fernando, aposta o Maravel, tamo junto Zé Corroseiro, tamo junto, JV Cereza, só mais um é estourar Pensei em potinha safadinha, do jeito que nós gosta Temendo no escurinho, mas que menina fogosa Gostado um pouco em pouco, nossa cheira que é rosa Com fogo safadinha, essa mina é carabulosa Pensei em potinha safadinha, do jeito que nós gosta Temendo no escurinho, mas que menina fogosa Gostado um pouco em pouco, nossa cheira que é rosa Com fogo safadinha, essa mina é carabulosa Pensei em potinha safadinha, do jeito que nós gostamos Eita CELTA MR, bota pra tocar, eita cá, mas isso é que leitão cantor Eita CELTA MR, bota pra tocar, eita cá, mas isso é que leitão cantor Olha a pressão que estourou Eita CELTA MR, bota pra tocar, eita cá, mas isso é que leitão cantor Eita CELTA MR, bota pra tocar, eita cá, mas isso é que leitão cantor Eita CELTA MR, bota pra tocar, eita cá, mas isso é que leitão cantor Toda hora ela me liga, querendo ir pra minha casa Depois que me conheceu, ela ficou viciada Ficar tirando a roupa, não quer saber de nada Eita, novinha Toda hora ela me liga, querendo ir pra minha casa Depois que me conheceu, ela ficou viciada Chegar tirando a roupa, não quer saber de nada Eita, novinha Antes que eu me conheci, ela ficou desconfiada Depois que me conheceu, ela ficou batada Porque eu fiquei com a botada, botada concentrada Ela gemia, ela gritava, eu empurrava Ela descia, ela subia, pedindo da barra para E eu fiquei maluco, eu vi que ela é preparada Cê tem M.R. escoros, escoros Fato pra tocar, já sabe né? É a pressão que toca no seu palilhão Toda hora ela me liga querendo ir pra minha casa Depois que me conheceu, ela ficou viciada Chega tirando a roupa, não quer saber de nada Toda hora ela me liga querendo ir pra minha casa Depois que me conheceu, ela ficou viciada Chega tirando a roupa, não quer saber de nada Eita, malvinha, chama lá, chama lá Chega lá, ficou desconfiada Depois que me conheceu, ela ficou camada Porque eu fiquei com a botada, botada concentrada Ela gemia, ela gritava, eu empurrava Ela descia, ela subia, pedindo da barra para E eu fiquei maluco, eu vi que ela é preparada Ela gemia, ela gritava, eu empurrava Ela descia, ela subia, pedindo da barra Alô Calandoses, Belo Galeto, tamo junto Vitor CDs Já sabe quem é? Mas isso é que legal cantor Eita, pressão Solta um MR, escorou Bota pra tocar Eita, já jogou por maloca Jogou por ladrão Alvinha, safadinha, já vem joga pro chefão Sabe que o pé é chato, nós aqui bota pressão Eu mole com os cria, vai por pau Já jogou por maloca, jogou por ladrão Alvinha, safadinha, já vem joga pro chefão Sabe que o pé é chato, nós aqui bota pressão Eu mole com os cria, vai por pau No colchão É um dos cria, eu vou por cação O mundo da volta, eu vou suar Tinha na mão Só tô recetada, vou embora pra macar Ele sempre rende, eu vou ter redadinho Se tá usada, não é uma seta e manda embora Pra você, calma, que agora já te ouve o Japão Se tá usada, não é uma seta e manda embora E pra cantar comigo eu chamo ele Chega pra cá, bitumeira Eita, cara Olha, já jogou por maloca, jogou com pressão Com calvinha, safadinha, quer jogar pro chefão Sabe que o pé é chato, nós aqui bota com pressão Eu mole com os cria, vai por pau Já jogou por maloca, jogou por maloca, jogou por maloca Com calvinha, safadinha, quer sentar pro chefão Sabe que o pé é chato, aqui nós bota com pressão Eu mole com os cria, vai por pau Eu mole com o cachorro, eu mole com o cachorro Eu mole com o cachorro pra por fazê Eu mole com a volta e ganha suat na mão Só do você tá da boa e embora pra minha casa Ele sempre rende, eu vou ter redadinho De carrozada, não é uma seta e manda embora Cavuca, cavuca agora, eu só tiro de jove Se tá usada, não é uma seta e manda embora Cavuca, cavuca agora, eu só tiro de jove É a peça, o que toca no seu caralho Eita caralho, olha a peça que estourou Eita Lucas Pizarinha, essa peça não faz E começou a brincadeira, as novinhas tão preparadas Aumenta o paredão, que elas gostam da revoada E começou a brincadeira, as novinhas tão preparadas Aumenta o paredão, que elas gostam da revoada Cantagem regressiva pra elas empinar o mundo 5, 4, 3, 2, 1, 2, 1 Você tá te olhando e sorrindo, rebolando nossa leita Que é só trabalho lindo, você tá te olhando e sorrindo Revolando nossa leita, que é só trabalho lindo, você tá te olhando e sorrindo Revolando nossa leita, que é só trabalho lindo Eita cara, olha a peça que estourou Mas isso é que eu tô cantando Só que o MR Quaca, quaca, quaca Quando sua brincadeira novinha tão preparada Aumenta o parede, as novinha tão preparada Quando sua brincadeira novinha tão preparada Aumenta o parede, as novinha tão preparada Aumenta o parede, as novinha tão preparada Contagem regressível pra elas hip no algum mundo 5, 4, 3, 2, 1 Eu vou te cantar, eu vou te cantar E aí tá cá E sorrindo, rebolando Dessa lenta que é só trabalho lindo Eu vou te cantar, acertando, te olhando E sorrindo, rebolando Dessa lenta que é só trabalho lindo Eu vou te cantar, acertando, te olhando E sorrindo, rebolando Dessa lenta que é só trabalho lindo É bom demais E todo riquinho estourou E a pressa que toca no céu Vem, vem, vem Eu vou te cantar, com quem eu vou te cantar Eu vou te cantar, é só trabalho lindo Eu vou te cantar, lembro Eu vou te cantar, eu vou te cantar, vem, vem Descama de bandido, ela senta forte, gosta de correr perigo Gostar do maluqueiro, dá fuga na madrugada Passar a mar de mil, quero ver, não dá pra lá Bota a mão na cara, faz descama de bandido Ela senta forte, gosta de correr perigo Gostar do maluqueiro, dá fuga na madrugada Passar a mar de mil, quero ver, não dá pra lá Bota de bandido safando, um rodinho de canalha A toagem no pescoço dos irmãos me acalha É desse jeito que ela gosta, putaria e amortura Sobe na minha garruca, sabe que é só loucura Fuga na viatura, de bloco na cintura O bode não tem placa, se não vermelho é mais cura Fuga na viatura, de bloco na cintura O bode não tem placa, se não vermelho é mais cura Eita cara! Alô CS Music gravando tudo A qualidade que tu respeita Alô canal MD Download, tamo junto Alô Sanclés C10 Bota a mão na cara, faz escama de bandido Ela senta forte, gosta de correr perigo Gostar do maluqueiro, dá fuga na madrugada Passar a mar de mil Bota a mão na cara, faz escama de bandido Ela senta forte, gosta de correr perigo Gostar do maluqueiro, dá fuga na madrugada Passar a mar de mil, quero ver, não dá pra lá Mata de bandido safado e rodinho de canalha A toagem no pescoço dos irmãos metralha É desse jeito que ela gosta, putaria e aventura Sobe na minha garruca, sabe que é só loucura Fuga na viatura, de bloco na cintura O bode não tem placa, se não vermelho é mais pura Fuga na viatura, de bloco na cintura O bode não tem placa, se não vermelho é mais pura Alô Lucas Araújo, tamo junto Eita pração Alô João Vitor, salve no G2 Bota pra tocar Alô Che Guevara Conjunto Atualize Ela pedindo com vontade, mas será que pega o leve? Tá querendo uma ritada dessa vez? Putaria e cachorrada, agora vai começar Escolha aí novinha, o que você vai levar? Ela pedindo com vontade, suingou Tá querendo uma ritada dessa vez? Tu não esquece, putaria e cachorrada, agora vai começar Escolha aí novinha, o que você vai levar? Eu não esquece, putaria e cachorrada, agora vai começar Eu não esquece, putaria e cachorrada, agora vai começar Você quer uma ritada do tempo Mas isso é alguém não esquece, putaria e cachorrada, agora vai começar Mas isso é alguém cantou Putaria e cachorrada agora vai começar Escolha aí novinha o que você vai levar Alô, Ravel e Asker, tamo junto Sata MR estourou Alô, Calmo doce Alô, CS Miso, travando tudo Respeita a pressão Quando você apareceu Meu coração pulou de alegria Pois Deus me atendeu Me deu você pra toda vida Sou feliz por ter você Jamais vou te esquecer Oh, meu amor, não fique assim Você é tudo pra mim Eu só quero te amar E te fazer feliz Por toda minha vida Você é tudo que eu sempre quis Eu só quero te amar E te fazer feliz Por toda minha vida Você é tudo que eu sempre quis Quando você apareceu Meu coração pulou Meu coração pulou de alegria Pois Deus me atendeu Pois Deus me atendeu Me deu você Eu sou feliz por ter feliz Por toda minha vida E te fazer feliz Por toda minha vida Você é tudo que eu sempre quis Você é tudo que eu sempre quis Eu só quero te amar Obrigado Eu sou feliz Por toda minha vida Eu sou feliz Você é tudo que eu sempre quis Esquece, droga pro teu malvadão Eu vou te pegar ao lado Novinha safadinha, tu senta pra caralho Leiton que tá mandando e tu só obedece Vai sentando, senorose, vai esquece Esquece, droga pro teu malvadão Eu vou te pegar ao lado Novinha safadinha, tu senta pra caralho Leiton que tá mandando e tu só obedece Vai sentando, senorose, vai esquece Bigode em virilho, cabelo patinado Patricinha tapa, nós tem pegada de tabelado E o acloque na cintura, elas vai jogar de quatro E o acloque na cintura, elas vai jogar de quatro Bota as duas mãos no chão, roça no peito adaptado Joga pro seu malvadão e vai te pegabular Joga, 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 joga pro seu malvadão Seu malvadão, seu malvadão e vai te pegabular Avalanches, a sua melhor opção de lanches, tamo junto! Coração! Leitão cantou! Esquece, joga pro seu malvadão Eu vou te pegabular, sovinha, safadinha Tu senta pra caralho, pra caralho E tu que tá mandando, e tu sobe, desce Vai sentando, cê é neurose, vai esquece Esquece, joga pro seu malvadão Eu vou te pegabular, sovinha, safadinha Tu senta pra caralho, e tu que tá mandando E tu sobe, desce, vai sentando, cê é neurose E vai esquece E bigode, cabelo, patinado Patricinha, tapa, nós tem becada de tabelar E o acloque na cintura, elas vai jogar de quatro E o acloque na cintura, elas vai jogar de quatro Outras duas mãos, joga pro seu malvadão E vai te pegabular Troca, 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 troca Seu malvadão, seu malvadão, seu malvadão E vai te pegabular Alô, babarudo digital, tamo junto Olha a pressão Belo Galeto Alô, calma Estou Alô, Raveniás, que ainda tamo junto Salta a MR, bota pra tocar Salta a MR, estourou Bota pra tocar Mas isso é que o Tom cantou Eu vou te empurrar A trezentos por hora Ela gosta que eu não boto firme Muito rápido, mas eu choro Ela gosta que eu não boto firme Eu vou te empurrar Eu vou te empurrar A trezentos por hora Ela gosta que eu não boto firme Muito rápido, mas eu choro Bota meu sol no mar Eita, pressão Eu vou te empurrar A trezentos por hora A trezentos por hora Ela gosta que eu não boto firme Muito rápido, mas eu choro Sua o meu percurso, vai Eu vou te empurrar A trezentos por hora A trezentos por hora Ela gosta que eu não boto firme Muito rápido, mas eu choro Ela gosta que eu não boto firme Muito rápido, mas eu choro Eu vou te empurrar 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 JVCD Estamos juntos Alô, pancada, silêncio Eu vou te empurrar 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.